Alô, alô, estamos começando mais uma stream, vocês conseguem me ouvir, tá bom o volume? Tá bom o som? Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria gigantesca ter vocês aqui no dia 52 de Staminaton, quando já até poderia ter terminado, porque ontem a gente só tinha 2 horas e 20 minutos E a gente pulou diretamente pra 119 horas, 2 minutos e 5 segundos, esse é o recorde atual Muito obrigado a todo mundo, eu ainda tô me recuperando da doideira de ontem, eu não sei se vocês conseguem ver Olha a olheira, eu nem consegui dormir direito, sério, aquilo foi muito doido ontem Sério mesmo, aquilo foi loucura, eu nem consegui dormir direito Sabe quando você não consegue dormir e você começa a ter um monte de sonho doido, cara? Aconteceu isso comigo, cara Eu sonhei, olha a doideira dos sonhos, cara, olha a doideira Eu tava de pé, até lembro, com a mão pra trás, eu tava vendo vários blocos de pedra sendo erguidos Uma galera puxando corda, assim, e ali era a construção de Atenas Eu sonhei com o Stanton Friedman, um dos pais da bomba atômica Eu sonhei com uma caixa desse tamanho gigante de biscoito de polvilho Eu sonhei com o Nintendo 64 pegando fogo Sabe aquelas que tu não consegue dormir, cara? Olha que loucura, cara Olha a mistura, cara Nada faz sentido com nada, cara Nada faz sentido com nada Cara, eu fiquei completamente abauroado, cara Que loucura, cara Então eu nem consegui dormir direito Sabe aquelas empolgações quando você não consegue dormir? Sabe quando você ia no trabalho da mãe ou do pai e você não conseguia dormir? Porque logo no dia seguinte você ia Ou, sei lá, você ia fazer algum passeio Eu fiquei nesse estado, cara Muito doido Tanto que hoje a gente vai fazer stream até o momento que sai o vídeo no YouTube Aí eu vou gravar YouTube hoje Hoje a gente vai gravar YouTube, né? Quer dizer, a gente, né? E parece que vai todo mundo assistir, né? Falando assim Eu vou gravar YouTube hoje Amanhã tem live, obviamente Amanhã a live vai ser de tarde Também, na terça-feira E eu vou preparar a agenda E vou preparar, vou acelerar Várias novidades que eu tô preparando Pra esse pós 50 dias de Stamina Tom Porque Eu sei, às vezes as pessoas até pensam Ah, Kugu, não precisa Não precisa fazer nada disso, cara Pra quê? Deixa Tá funcionando, tá bom Não, cara Eu não gosto que nada caia na mesmice Então eu tô sempre criando ideias Eu tô sempre Pensando em coisas Não dá pra cair na mesmice, cara Então vem quadro novo aí em breve Que eu vou preparar Vem dinâmicas novas também Tô bem animado com isso Agora que a Stamina Tom teve essa Olha, 118 horas pela frente Quem não estaria animado pra isso, né? E eu sei que vocês também estão animados aqui De fazer parte disso Já são 52 dias E eu tô completamente preparado Pra estar aqui o tempo que for Porque esse poder é de vocês Agora, eu não estava preparado Porque aconteceu ontem A gente pular de 2 horas e 20 Pra 119 horas Isso Eu realmente Quebrar dois recordes no mesmo dia Isso eu não estava preparado, cara Isso Isso não Pra quem não sabe o que aconteceu Eu já explico Porque primeiro eu quero saudar a galera aqui Veio uma galera muito boa Com o Jardineiro Então a gente tem Hugo e o Zen Cheus A gente tem Jardineiro Feliz Natas Também temos aqui Night Night Gameplay O Esquilo Edu Carvalho Cavaleiro Negro Drift Molina Killer Calango de Asa Nós temos Celo Broker Marcomine Shunk Igão Leonardo Farage DV Quintino Hirael Alex Marcon Guda Maceno Lara Poft Tô descendo aqui Tô lendo tudo Gigablu Gazon Boa tarde, Kogô Parabéns pelo quinto vídeo Acima de 100k Aí, Gazon Olha só Pra deixar o dia mais feliz ainda Mais um vídeo nosso no YouTube Passou de 100 mil Obrigado ao apoio de vocês Porque sem o apoio de vocês Sem a presença de vocês Não ia ter nada disso Eu tô aqui por causa de vocês É isso O vídeo que passou de 100 Foi aquele sobre videogames Qual o nome dele mesmo? Aquele que é sobre videogames Sabe? Aquele que é de Sabe? Aquele que é de videogame O nome do vídeo é Videogames ainda são divertidos como antes E aí lá tá escrito Jogos se divertem ainda Na thumb Que é um vídeo que foi muito importante Acho que pra história do cogumelando Porque ele veio justamente de uma conversa Com o chat Ele veio dos comentários no YouTube E isso tudo se acoplou a uma pesquisa que eu já fazia Que ele fala de uma pesquisa Que eu já venho fazendo há muito tempo Que eu vejo as pessoas enjoando de videogame Se sentindo culpadas por jogar videogame Então esse vídeo ele veio desses pensamentos e dessas conversas aqui na live Que a gente acabou criando muitos conceitos A gente conversa aqui olho no olho Mesmo que pela internet Chegamos a muitas conclusões que deram origem a esse vídeo Que tá lá no nosso YouTube Então ele passou hoje os 100k Jezon lembrou a gente Enfim, muita felicidade por isso Obrigado a todo mundo que assistiu Fico feliz de ser útil Vejo muitas pessoas ali nos comentários Que tiraram o significado desse vídeo Que ele foi útil Para as pessoas Então isso me deixa muito feliz Porque videogame pra mim é arte E isso é uma coisa muito importante Acho que pra qualquer pessoa Essa presença com a arte Então a gente não deve se sentir culpado E aí eu falo O que eu acho que leva as pessoas a isso O que a gente pode fazer Qual é o momento Enfim, é um vídeo de uns 14 minutos Eu acho Tá lá no nosso YouTube E hoje tem vídeo também Vai sair um vídeo no YouTube daqui a pouco Daqui a pouquinho vai sair Vai ser um vídeo muito Foi muito nostálgico pra mim Foi um vídeo bem nostálgico Esse vídeo tá ótimo É a primeira vez que tem esse tipo de vídeo No canal É a primeira vez mesmo Eu queria fazer há muito tempo Muito, muito tempo Mais de ano Saiu agora Primeira vez que tem esse tipo de vídeo Vamos ver Se vocês vão gostar Eu espero que sim Eu Foi muito nostálgico pra mim Vocês vão ver Daqui a pouco vai sair Vocês vão entender Por que que ele é nostálgico Aí depois hoje Eu vou gravar mais coisa pro YouTube Vou mandar pra edição E aí quinta-feira Saiu outro vídeo Na quinta saiu outro vídeo E aqui a gente está Minatom de domingo a domingo Ga Marques Tá conosco também André Farma Switch Dart Phelps E aí mano Tô chegando por agora Queria pedir algo Conta um pouco da sua história Já assisti ao vídeo Da história do Cogumelando No YouTube E sei que falar do Cogumelando É em si Falar da sua história Mas se der Conta aí mais de você Quem é o Pedro Cogu? Beleza Dart Se vocês têm interesse nisso Eu posso Eu parto às vezes do princípio Que as pessoas não se importam muito Porque já tem tanta gente Na internet Sei lá Mas tá bom A gente tá chegando Perto do aniversário Do Cogumelando 11 de agosto A gente celebra Quantos anos? 14? 14 anos 14 anos Quase 15 Daqui a pouco tá batendo 15 Né? O Cogumelando surgiu em 2008 Não A gente teve um canal do YouTube Em 2009 Ele fechou Alguns anos depois Aí eu reabri ele Em 20 Depois de 5 anos De processo Projetando ele Se você for ver lá A data do canal é 2015 Só que ele só estreou O primeiro vídeo em 20 Então esse canal Agora do YouTube Ele já é uma longa caminhada Né? Mas foram 5 anos de pesquisa Uma pesquisa devagar Porque eu realmente Não tinha Fundos Eu não tinha Infraestrutura Pra fazer um canal Do YouTube direito E eu encerrei o canal anterior Por falta de estrutura Então se você pega o primeiro vídeo E vai vendo Você realmente Vê a evolução do canal Câmera Ângulo Luz Graças ao apoio de vocês Embarquei aí Nessa jornada do YouTube De novo É E tá sendo muito feliz Então Tá chegando o aniversário Se vocês tiverem interesse Eu posso fazer algo Desse tipo Que eu misturo O cogumelando Com o meu processo Até aqui Posso até talvez Fazer um Um tópico Pra vocês deixarem perguntas Porque eu não sei Eu não sei exatamente Como me definir O que que é interessante Então é melhor As pessoas deixarem Perguntas lá Né? Não sei se vocês tiverem vontade É A gente pode fazer Porque de repente O pessoal também pode achar Sei lá Egocêntrico Né? Algo assim Mas o Dart Phelps Eu agradeço O seu carinho Fico feliz com o seu carinho De querer saber mais Da minha jornada Né? Enquanto pessoa É Fico lisonjeado Obrigado Dart Phelps Posso fazer um tópico Lá pra vocês deixarem Perguntas E aí eu pego As perguntas Tiro as repetidas E Ou vou Né? Unindo várias perguntas Em uma só Numa pergunta central Dá pra fazer Se vocês tiverem interesse Aproveitar que tá chegando Porque vai ter um vídeo Sobre o cogumelando Aniversário Aquele de 13 anos Do cogumelando Foi justamente No aniversário Do ano passado 13 anos Então Geralmente nessas datas Eu lanço Alguma coisa Orientado pra comunidade Né? Pro pessoal Realmente É importante É importante Muita gente Às vezes entra Numa comunidade Como a nossa aqui E vê que tem Referências Essas coisas que a pessoa Não capta Porque ela chegou a pouco Então Uma das minhas Sagas É tentar Eliminar isso Eliminar Que as pessoas Não conheçam as referências Eu gosto de dar acesso A elas Porque Por exemplo O lance do colibri Que é uma brincadeira Antiga nossa aqui Né? Muita gente que chegou agora Já entendeu Esse negócio do colibri E brinca junto Então E isso une Uma comunidade Isso une As pessoas Né? Eu tenho uma coisa Que eu tenho horror Em qualquer comunidade É Ter aquela política Do cara Que tá há mais tempo Ele vale mais Do que quem chegou agora Entendeu? Acho que isso Pra você fazer Uma comunidade assim Você hierarquiza E quando você Hierarquiza Numa comunidade Que não é uma Que é uma comunidade Não é um Uma estrutura Empresarial Política Não é um Politiburo Algo assim É uma comunidade De pessoas Que gostam De temas Semelhantes É muito importante Que todo mundo Seja realmente Agregado E que o que tá Há mais tempo Sempre passe Pra quem tá chegando agora Como que funciona O negócio Olha Isso significa Isso e aquilo Né? Meu pensamento Mais ou menos É esse Deixa eu ver O que mais o pessoal Tá comentando aqui E aí Mila Beleza Mila? André Farma Falando em diversão O que que você achou Do Metroidvania Do Lotus War? Tô jogando E tô com uma sensação Estranha Tá tudo ali certinho Mas não tô me divertindo André Farma Eu achei Ele é muito bonito É realmente isso André Farma É isso aí Cara Eu acho que você Eu tive a mesma opinião Que você Ele acerta em tudo Mesmo Ele é bonito Ele tem uma trilha boa Mas falta alguma coisa Nele André Farma Falta Eu ainda não fiz um review Dele porque eu ainda Não consegui identificar O que que é isso Mas falta um pouquinho De tempero nele Em alguns determinados Pontos André Farma Eu acho que é isso Falta algo Falta algo É Isso acontece Nos outros jogos Do Team Ladybug Também Que fez Por exemplo O Toho Eu indiquei ele No último vídeo No Youtube Ele é muito bom O Toho Ele tem umas dinâmicas Únicas ali Mas falta um pouquinho Às vezes De coisa Eu não daria um 10 A ele Sabe Ele é muito bom Mas ele falta um pouco Eu só não consigo Identificar o que é Ou seja Ele é um jogo ótimo Assim como O Lodos War É um jogo ótimo Tem cenários lindos Mas tem algo Tem algo É uma Alguma essência Que eu não consegui Interpretar o que é Na minha experiência É por isso que eu não fiz Review dele Muito feliz por você Cogo Sempre bom Ver gente ganhar vida Fazendo o que gosta E ver você conseguindo isso Com o Cogo Melando Por tantos anos Seguindo firme Forte Inspirador Valeu As pessoas a persistirem Eu acho que eu sou Um dos caras mais ferrados Cara Da plataforma De começar Tropeçando muito Sabe Foi muito difícil Então às vezes o pessoal Quando olha a obra pronta Às vezes pensa Que já foi tranquilo Desde o início E aí desiste Não desista É difícil mesmo Tropeça mesmo Mas persista Muito obrigado Leonardo Farage Muito obrigado Pelo apoio Tamo junto Ele mandou um uhu Persista mesmo De verdade Todo mundo Faz isso Se você sente Que você precisa Fazer algo Então faz Faz Tenta Pelo menos tenta É igual que eu falo Com o jogo Experimenta Todo mundo pode dizer Que o jogo é ruim Mas experimenta você Tente experimentar Né Quem nunca passou Por isso É De pegar um jogo Não ter certeza Se ele ia rodar No computador E aí você instala ele Ele roda E você consegue jogar E zerar E você pensou Que ele não ia rodar No teu computador Já passaram por isso? É a mesma coisa Com muita coisa na vida Com o jogo Acho que eu não vou gostar Experimenta Ah não vou fazer não Acho que não vai dar certo Experimenta Eu acho que isso ia ser gostoso Mas eu não sei Experimenta Você não está fazendo mal A ninguém Não está fazendo mal A você E as suas intenções São boas Experimenta Faz Tenta Vê o que acontece Sem expectativas É importante a gente Nunca ter expectativa Expectativa Geralmente Leva A decepção Pode levar Pode levar A decepção Pode levar A cegueira Por exemplo Uma pessoa Confiança É muito bom Mas a gente Precisa Ter um espaço Na nossa confiança Para o fracasso Aí a pessoa Pensa assim Hum Sou bom nisso mesmo Eu vou fazer E vai dar certo E aí dá Aí a pessoa Tá vendo? Eu falei Eu sou bom mesmo Mas esse Essenso de confiança Leva ao descuido E aí chega uma hora Que essa hora é Para todo mundo Uma hora a gente vai Tropeçar Uma hora a gente vai errar A pessoa que está Muito confiante Ela Ela não dá Um tropeço Qualquer Ela tá andando No escuro Ela tá andando No escuro E aí ela pode Simplesmente tropeçar Num degrau Ou ela pode Escorregar Em um skate Né Que são coisas Evitáveis Que a pessoa Acaba não percebendo Porque tá no escuro E o dano Que se pode causar Depende muito Do que vai acontecer Então Sem expectativa Vê o que que dá Experimenta mesmo Faz Será que vai dar bom Será que não vai Será que eu sou bom Então se você é muito bom Será que dá pra melhorar Nesses pensamentos aí A gente consegue Se manter em equilíbrio Equilíbrio é a melhor coisa Cara Tudo tem de equilíbrio A gente pensa que São os excessos Muito bom Ou muito ruim Mas não Se você olhar Tudo na natureza Se você olhar Pro nosso planeta Tudo É em equilíbrio Tudo tem uma razão Tudo tem um equilíbrio E tudo que foge Desse equilíbrio Leva a consequências Ruins Sempre que a gente Pode buscar o equilíbrio É o melhor O melhor possível O equilíbrio é bom É difícil ficar no equilíbrio No entanto Kogu Você poderia colocar No YouTube Suas lives mais antigas Eu tenho vontade Tony O problema é o copyright Até Um ano atrás Mais ou menos Todos os episódios Das streams Estavam disponíveis Na internet Na Twitch E no YouTube Mas quando deu Aquele rolo do copyright Eu tive que Ocultar Infelizmente Me doeu muito Aí depois que eu Ocultei esses episódios Muito antigos Tipo de 10 anos atrás Eu comecei A prestar E tomar cuidado Com o copyright Porque era uma Preocupação que não existia Na plataforma Nem na internet Há 10 anos atrás Eu passei A tomar cuidado Então os episódios Que estão lá No lives Do Cogumelando Que são lives Antigas Anteriores Está sempre sendo atualizado Aí essas Já estão mais seguras Para estar na internet Gabriel Fogo Beleza Gabriel Boa tarde Tudo bem Hoje você consegue viver Só de mídias sociais Games Fora das mídias Com o que você Trabalha Eu trabalhava Gabriel Fogo Hoje sim Eu segui um caminho Completamente diferente Antes disso Eu Por exemplo Tenho informações Experiências Em carreiras Até diferentes Que Quando chegou O ano de 2016 O final do ano de 2016 Uma coisa muito ruim Aconteceu Uma coisa chata Mesmo Aconteceu Foi um ano terrível Aconteceu uma parada Muito ruim Na minha vida Alfa Quer saber? É isso que eu vou seguir Vou fazer stream E joguei Todos os caminhos Anteriores Para o alto E comecei a fazer stream Não foi fácil Porque foi um risco enorme Eu só fiz esse risco Porque eu É Eu entendi Que a A vida é uma ferramenta Né A vida é uma ferramenta Que a gente precisa fazer Bom uso dela E cai dentro Até então Desde o começo Do cogumelando Até esse momento Eu tinha um pé Na canoa E um pé Na margem Eu não conseguia acreditar Que dava Para viver disso Então é aquilo Que eu já comentei aqui Eu Não tinha nada Monetizado Até essa época No canal Não tinha A única As únicas monetizações Que eu tinha Era sub O subscribe Da Twitch Porque é uma coisa Que você não tem como tirar Mesmo Fica Eu fazia maratonas Mas assim Eu nem Pouquíssimas pessoas Eram subs Tipo assim Cinco pessoas Eram subs Cinco Seis pessoas Pouquíssimas Dez no máximo Mas eu nem Eu nem falava disso E eu fazia maratonas Para caridade Então Tudo que eu arrecadava Ia para caridade E eu ficava nesse meio termo E isso meio que Estrangulava o cogumelando Porque faltava Recurso para ele Porque era aquilo Não Mas Sabe Aquela coisa Hoje em dia Você já tem muita gente Vivendo disso Mas eu que comecei Antes das pessoas Viverem de internet Era muito doido Para a minha cabeça Eu não conseguia aceitar Isso muito bem Eu não conseguia acreditar Eu não tinha confiança Quando esse evento Aconteceu na minha vida Eu mergulhei Falei Não Isso aí A vida é uma ferramenta Eu vou usar ela Aí começou Realmente Aí a coisa começou A melhorar Aí pouco a pouco A gente foi melhorando A qualidade Chegamos até aqui O vídeo de hoje Vai ter um pouco disso Vocês vão ver um pouco O vídeo de hoje Que vai sair no YouTube Vocês vão ver um pouco De como era antigamente Vocês vão ver a diferença Estou muito curioso Vocês vão ver a diferença Depois vocês me contam O que vocês acharam Da diferença Vocês vão ver Quem É engraçado A gente falar disso hoje Engraçado Era para ser O vídeo de hoje Ele vai tocar muito Nas strings antigas A gente não está falando De strings de Três anos atrás A gente está falando De strings de Oito anos atrás Ou mais Hoje No vídeo de hoje Vai sair daqui a pouco Lá no nosso YouTube Se vocês têm interesse Nisso Eu posso fazer um vídeo Detalhando isso Mostrando coisas Da história do cogumelando Tá Acho que o pessoal Tem interesse Eu vou Vou abrir um post Em breve Para a gente fazer Um vídeo de aniversário Lá Identidade própria É Essa é uma boa análise Carcaju Acho que a identidade própria Eles se parecem muito Também Os jogos se parecem muito Caraca Essa propaganda é antiga Hein Rirael Nossa Caraca E você O Rirael Lembrou daquela propaganda Do Experimenta Esper Nossa Agora me vem na cabeça Aquele limão Da Pepsi Twist Que era um limão Que ficava sentado Falando umas coisas Caraca E tinha um caranguejo Também Que era outra de cerveja Meu Deus Tinha o cara Da suquita Putz Era um cara De cachecol Que sempre encontrava Uma boa azuda E aí ficava Todo oriçado Lembra disso? Meu Deus Cara Nossa Tu começou a A vir uma Enxurrada De memórias Da televisão brasileira Ó Delta Tá vendo Delta? Olha isso Olha 118 horas Kogu Você tem experiência De vida Com pessoas Dos mais variados Backgrounds Certo? O que você consegue Encontrar em comum Entre essas pessoas Mesmo que tenham Backgrounds Muito distintos Entre si? Ah Essa eu te respondo Assim na lata Charles O que tem em comum Eu sempre Tudo que eu fiz Na vida Era lidando com pessoas De alguma forma Eu lidava com pessoas Essa coisa Que eu mais Pra você ter ideia Eu tive uma Uma comunidade Na época do Orkut Muito grande Ninguém sabe Que comunidade é essa E isso Eu nunca vou falar Mas eu tive uma comunidade Muito grande Lá no Orkut Então de certa forma Eu lidava Aliás Isso é uma coisa Que eu falei Depois de Sei lá 15 anos Que eu falei Quando o Orkut Acabou completamente Tinha uma comunidade Lá gigante Que eu era O criador Porque eu cheguei No começo do Orkut Eu criei Muitas comunidades Que depois Eu passei Para outras pessoas Porque elas Cresceram bastante De bandas De jogos De gostos Opa Muito obrigado Valeu Anônimo Obrigado pelo apoio Muito obrigado Tamo junto Valeu Anônimo Muito obrigado Muito obrigado Preparado Preparado E isso Isso é muito Isso é muito interessante Isso é muito interessante Isso fala Como isso é Um conjunto De pessoas Isso então Fala da nossa sociedade Depois fala Da nossa civilização E também fala Do que pode ser O futuro De todo mundo Desse momento Que a gente vive Um momento Muito novo Inclusive Então isso torna Muito mais interessante Porque a humanidade É muito antiga E antes de Jesus Existiram muitos Dos mil e vinte e dois anos Muito e muito Muita coisa aconteceu Mas depois Da virada De mil oitocentos e noventa e nove Para mil novecentos e noventa Vamos botar mil novecentos e noventa e do Noventa não Mil novecentos e dois De mil De mil oitocentos e noventa e nove Para mil novecentos e dois A humanidade entrou numa corrida Que nunca se teve antes Nessa intensidade Especialmente depois da década de cinquenta Sessenta Quando começou a surgir eletrônica E a civilização começou a ficar Vamos colocar assim Tecnocrata Se transformando Você imagina que as pessoas Têm os seus passados Carregam os passados De seus pais E de seus antepassados Isso tudo no modo turbo Da tecnologia Impressionante né Ver isso acontecendo E qual será o próximo passo? Bom Se me perguntasse qual o próximo passo É Agora que a gente tem a tecnologia Por que a gente não busca o equilíbrio? Por que a gente não tenta Agora com a tecnologia Entrar no ciclo Que todas as espécies tem? Mas talvez O humano esteja num ponto De muita inteligência Que afasta ele do ciclo Que talvez seja algo instintivo Que os animais vivem E a falta do equilíbrio É de um fliperama Da SEGA Chamado Galaxy Force Essa música Pulseira do equilíbrio Caraca Agora eu estou me sentindo Agora eu estou me sentindo Mais velho Ainda mais nostálgico Depois das propagandas de cerveja Kogu compartilhando Toda a sua visão Como reptiliano Katsutoshi Muito bom Beleza Katsutoshi Urahara Kisuko Com a gente Vamos de giretinha Vamos ver o que a gente tem Aqui pra hoje Sempre muito gostoso Conversar com vocês Talvez vocês Nem imaginem O quanto eu me sinto feliz De ter vocês aqui De verdade Ainda estou digerindo O que aconteceu ontem Ainda estou Ainda estou processando Eu falei né Que eu não consegui Nem dormir direito Estou até de olheira Aqui ó A stream hoje Vai até ser mais curta Porque eu vou precisar Nem conseguir dormir direito De empolgação De ontem pra hoje Vai sair vídeo No Youtube daqui a pouco Vou gravar Youtube Hoje também Amanhã tem live Claro Amanhã tem live De tarde Nessa terça-feira E a gente vai ter live Na quarta E na quinta E na sexta Sábado E na segunda E na terça-feira E daí eu vou lançar Também a agenda Agora Porque antes o tempo Estava tão curto Que eu não fazia agenda É meio É meio arrogante Fazer agenda Pra daqui a quatro dias Quando o tempo Restante da sua maratona Pode acabar agora Então eu não fiz Agora que a gente Tem 118 horas Acho que dá até Pra fazer agenda De quase um mês Em breve Eu tô fazendo Umas novidades Tô preparando Em breve A gente vai ter novidade Porque não Não dá pra ficar Na mesmice A gente tem que sempre Experimentar Vem novidade Coisa Muita coisa boa aí Coisas que o público Pede E também Aqui na Na Staminatom No Youtube também Mas eu tô me referindo Agora a Staminatom E em breve É uma maratona Forte aí Vem uma maratona Forte Vou terminar De desenhar Ela E a gente vai fazer Uma maratona Doideira aí Em breve Em brevíssimo Aguarde e confie Gireta O que você tem Pra gente Um Deal Gesser Dois RPG maneiro Três Jogos Bode Quatro Star Game Cinco AZ Viewers E seis Desafio Maluco Vamos agirar RPG maneiro Muito bom Cara Então Esse daqui É uma novidade É mais uma Uma união Do que A gente já tinha A gente tinha Meio que esse tema Mas ele meio separado Esse RPG maneiro São sugestões Do público De RPGs Que o pessoal Me dá aqui na live Ou os apoiadores Mandam E A gente vai experimentar Eles aqui O propósito É experimentar E talvez Mostrar jogos Interessantes Pra vocês Que de repente Vocês não conheciam E poderem aproveitar Então Eu tenho aqui Umas boas sugestões Eu gostaria De deixar vocês Escolhendo Entre alguns Temas Numa enquete Queria ver O que vocês Tem mais interesse Em Prima A priori Assim Então Eu tenho Algumas franquias Aqui De RPG Estratégico Pra gente conhecer É conhecer É Meio doideira Falar que vai zerar Um RPG RPG Pode levar 80 horas Né Numa Aqui Caiu o jogo A gente vai jogar Até zerar 80 horas Né Ou mais Ou mais Então Algumas sugestões Summon Knights Dragon Ball Z E Desconhecidos A enquete Vai ficar Aqui no ar Pra vocês Eu vou Pegar mais água Aqui Cara Que eu peguei Pouca água Pra mim E volto Num teco 1 para Summon Knights 2 para Dragon Ball Z E 3 para Desconhecidos Eu volto Um minutinho Rápido Vai votando Não vou nem Pra outra Vinheta Vou deixar Aqui Mesmo Outro Legenda por Sônia Ruberti 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 A ver. O nosso corpo é a melhor forma de a gente mudar a realidade, é importante. Eu estou na busca para conseguir aquela esteira, que eu já estou há muito tempo sem fazer exercício. Então eu falo isso, é até meio hipócrita. É, Cougu, você está falando isso, mas e você? Pois é, eu quero arrumar uma esteira, que aí o bicho vai pegar. Aí eu vou voltar às atividades. Caraca, é bem, é bem old mesmo, hein, cara? Parece jogo de PC esse menu. Interessante. Sim, adressante. Eu não chegava, eu acho que seria até desrespeitoso falar que eu era bodybuilder, né? Mas eu fazia musculação mesmo. Mas eu fazia por gostar, não por esporte. Eu fazia por gostar, por muitos anos na minha vida. Aquilo de ir todos os dias na academia, ficar lá várias horas. Eu era desses. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar com internet, com stream principalmente, eu comecei a diminuir a minha presença. E aí eu parei de ir, cara. Aí já faz um bom tempo. Que jogo diferente é esse, cara? Muito diferente. Mas pra mim é estranho estar com uma vida... Pô, cara, eu fazia trilha, eu subia pedra, eu tinha muito descontato com... Com... Sabe? Natureza. Então eu me afastei nisso pra investir nesse sonho. Mas me faz falta, cara. Me faz muita falta. Eu sempre gostei de ser meio mateiro, sabe? Caraca, não tem música não, cara. O som que tá... Aí agora, viu? Me lembrou uma cena do Final Fantasy VI, isso. Não é maneiro, Lara? Descobrir uma paisagem... É um presente. Tem umas paisagens maravilhosas escondidas. Agora, fazer trilha, criar a trilha é difícil mesmo. Ter que abrir... Abrir... Abrir mato. Isso daí é barra pesada. Não indico. Isso é... Agora, quando a trilha já tá maneira, tá feita, é segura, é muito gostoso. Acorde, acorde. Nossa, adorei esses prates desse cara sentado na cadeira. É a hora da grande união estar próxima. Abra seus olhos. Levante de seu sono e comece a andar. Nossa. Muito bonito, hein, cara? Esse jogo é o quê? 94, 95, não é? Tem cara de 94... Nossa, cara. Que louco. 96 esse jogo. 96. Ó, um uso interessante do Monde 7 ali, né? A profecia, na verdade, quando o raio de luz desce dos paraísos distantes, o jovem Haigan, o prometido pelos imortais, será acordado. E isso levará à grande união. Senhor Faro... Sir, né? Sir Faro, eu estava te esperando por tanto tempo. Você acordou? Aham. Eu sabia que você ia acordar. Por aqui. Rápido, por favor. Todo mundo está esperando. As pessoas, na real, estão esperando há muito tempo. Quem é você? Quem sou eu? Eu só tinha sonhos. Esses malucos não parecem ser, tipo, gente boa. Parece ser um culto de vilão, sacou? Vamos ver o menu. Bem basicão o menu. Ah, tem um rostinho. Ele tem uma carinha. Eita, isso mesmo. É, essa é uma palavra melhor mesmo. Pô, que boa essa estátua aqui, cara. Interessante. Ele lembra bastante o primeiro jogo. Você esteve em suspensão animada por 10 mil anos. Meu pai, meu avô e todos os pais antes deles, por muitas gerações, estavam esperando. Que isso, cara? Que loucura, hein? Ei, Marcelo, beleza? 117 horas pela frente. O nome da vilã dos Rangers, Belirite, é Rita Cadillac. Pois é, o nome dela no Japão é Bandora, né? Pô, quem é fã de Paulo Rangel deveria assistir Zyurândia. O Power Rangers original, o japonês. É, é, tem coisa que, né, Suíte? Porque o Power Rangers, ele ficou meio que submetido ao que eles tinham de disponível para a Saban fazer, né? Então, tem muita coisa que ficou meio quebrada. Quando entrou o Ranger branco, em Power Rangers, aí, aí, acho que misturou aquele Dairanger, né? O nome. Porque o branco é de outra série de Super Sentai. Ele é de outra série. Então, aquela misturada toda... O pior que tem tradução legítima de livro, Lucas Capes, que usa cult como culto, mesmo. E como sinônimo de seita, também. Agora, o quão isso é certo, eu não sei. Eu sei que traduções usam, mas eu não sei se isso é... Teria que pegar no primeiro uso da palavra. Tem coisa, por exemplo, independente da etimologia, medíocre, mediano, são palavras que meio que tiveram o seu significado distorcido, né? E, assim, hoje em dia, às vezes alguém fala, ah, não, é medíocre, eu quero dizer que é algo no meio. Não, cara, eu acho que se você fala que alguém é medíocre, você tá falando que alguém é medíocre, não vai pegar bem, sacou? Então, originalmente, medíocre é pra algo que é no centro, no meio. Só que, se alguém fala que você é medíocre, que tal coisa é medíocre, aquilo vai ser uma coisa que magoa. Então, eu acho que, em algum lugar da língua, o significado da palavra se transformou. O uso. O uso. O uso se despreendeu do sentido original. Isso acontece muito com palavrão. Determinadas palavras do português de Portugal, que aqui viraram palavras adultas, palavrões, é uma... Se despreendeu do sentido original e virou outra coisa, né? É, Vera, a língua é viva, exatamente. Às vezes demais, né? A língua é viva, né? Vós mecer, você, todas essas transformações são... Paulo Rangel melhorou um bocado quando pararam de tentar usar várias séries japonesas com os mesmos atores ocidentais e passaram a abraçar as temporadas originais em si, renovando o elenco ocidental a cada temporada. Tommy comentou. Em que momento eles pararam com isso, Tommy? Queria muito ver como é que é a batalha desse jogo. Caraca, é tudo tecnológico aqui, cara. Olha que legal isso. E aí, gostosinho esse RPG, bem interessante. Mas eu tô sentindo que você tem que jogar o primeiro. Antes desse. Pode até ser que eu tenha dado de cara com um spoiler aqui. Eu vou ter que reprogramar meu cérebro pra esquecer isso. Renan, eu tava só ouvindo a live e eu fiquei... Mas que cacete é Paulo Rangel? É Paulo Rangel ou Power Hand? Henrique Flávio, olha isso, cara. Incrível, né? A gente bateu o recorde de 119 horas, 2 minutos e 5 segundos. Blasfêmios é maravilhoso, Charles Monteiro. Na época que eu joguei, eu joguei no lanchamento. Ele tava bem bugado. Tava bem bugado. Acho que hoje em dia consertaram. Mas, mesmo bugado, eu adorei o jogo. Mesmo bugado. Completamente bugado, mas eu curti. Ah, é verdade o Paladinho Quest, né? No voo. É, é. Olha só. É isso mesmo, mano. A gente teve uma promoção ontem. Que um apoio dava o dobro de tempo. E eu coloquei por duas horas a promoção. Eu acho que com 15 minutos de promoção a gente passou das 80 horas. Com meia hora a gente passou de 100 horas. Foi inacreditável. Eu não consegui nem dormir direito pensando nisso. Eu não consegui dormir mesmo. A live de hoje vai ser até mais curta por isso. Que eu vou gravar o YouTube ainda. Eu não consegui, cara. Sabe? Aquilo. Aquele estado de empolgação. Tava pensando aqui. Por que você acha que fã de RPG é tão engajado com suas sagas favoritas e etc? Não vejo isso com tantos outros gêneros. Eu acho, Claudio Wolfs. Porque geralmente um RPG, um RPG hoje em dia principalmente. Ele leva às vezes até alguns meses para você zerar. E você acaba vivendo aquele jogo. É aquele jogo que está te esperando depois de um dia de trabalho difícil. É aquele jogo que é a cor no seu dia depois de tanto estresse. É aquele jogo que vai te afastar dos problemas. Então, você começa a conviver com aquele jogo e com aqueles personagens. Que embora eles sejam fictícios. Fictícios. Fictícios é a palavra. É. Fictícios. Eles são muito reais na sua experiência. E aquilo se torna tão forte. Que o engajamento mais forte ocorre. Que é o engajamento natural. Existem vários tipos de engajamento. Por exemplo, Copa. Às vezes a pessoa entra num estado de Copa. Porque é Copa. Então, é um engajamento. É uma animação de Copa do mundo. Porque é a Copa. Tem engajamento que é natural. Você nem percebe o momento que você ficou engajado. Quando você vê. Você já está jogando aquele game. É um tempão. E você está assim. Caramba, cara. Olha como esse jogo significa para mim. Sem perceber. Você foi trazido para aquele universo. E aí, quando você encontra. Que é difícil encontrar. Com a internet, melhorou isso. Quando você encontra alguém. Que teve aquela experiência que você teve também. Aí aquilo te leva a um estado. De como se você estivesse num mar. E você encontrou. Um litoral. Uma costa. Depois de estar muito tempo. Só vendo o mar. É essa a sensação. E aí, esse engajamento é muito forte. E ele perdura. Ele perdura. Depois que você terminou o jogo. Porque ele vira uma lembrança. É como se ele solidificasse um cristal de lembrança. Que fica contigo para sempre. Isso acontece aí amarrando com o clima de Copa. Quando o Brasil ganha a Copa. Isso fica marcado nas pessoas. Por que que fica tão marcado? Vamos pegar o... Uma Olimpíada de inverno. Que sempre... Um determinado país ganha. É meio manjado, né? A gente sempre ganha. Agora na Copa. Numa Copa do Mundo. Que seu país perde, ganha. Perde, 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 ganha. Nossa, isso... Ó, se eu... Eu vou dar um exemplo. Que já nem tem mais a ver com o que eu estava falando antes, né? Já mudei o assunto, de certa forma. Mas eu estou falando de engajamento. De lembranças, no geral. Mas, pelo incrível que pareça. Eu garanto que tem gente aqui. Talvez agora, aqui no chat. Que nunca viu o Brasil ganhar. Uma Copa. Uma Copa que o Brasil ganhou foi em 2002. Exatamente. Fazem 20 anos. Quando o Brasil ganhar agora uma Copa. Seja essa desse ano. Ou a próxima. Ou a outra. Invariavelmente isso vai ficar marcado. Porque quando não ganha. O clima de Copa é maravilhoso. Acabou a Copa. Segue a vida. Como se nada tivesse acontecido. Diferente de um RPG. Que fica marcado. Quando você gosta. Mas, em compensação. Quando o Brasil... O Brasil. Alguns países não ligam, não. Mas o Brasil. Se o Brasil ganha a Copa. Isso é muito marcante. O cara pode até não gostar de futebol. Ele pode até não gostar de Copa. Mas ele vai lembrar o que ele estava fazendo quando o Brasil ganhou a Copa. Ah, eu nem estava vendo. Mas quando o Brasil ganhou a Copa. Eu estava viciado em botar mostarda no arroz. E comer puro. Ele vai lembrar. E eu sempre sinto que quando o Brasil ganha a Copa. Você tem uma leva de gente querendo entrar para o esporte. Para jogar futebol. Eu acho que isso... É doido pensar isso. Mas eu acho que alguns destinos são transformados nesse momento. Que o Brasil ganha a Copa. Um monte de gente vai querer jogar futebol. Na Copa o Cogu tem que se pintar de verde e amarelo. Eu quero... É... Fazer a arte toda aqui do espaço. Como se fosse de um muro de escola. Ou de asfalto. Pintado com coisas de Copa. Eu estava zerando o Breath of Fire 2. Quando o Brasil ganhou a Copa em 2002. Eu nunca vou esquecer isso. Mas é que Copa eu assisto, cara. Eu assisto Copa. Eu assisto tudo. Eu gosto muito de Copa do mundo. Eu prefiro Copa ou Olimpíada. Eu nem gosto de futebola. De acompanhar, cara. Eu não acompanho futebola. Uma Copa eu gosto de ver tudo. Tudo, 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 tudo. Em 2002 foi maneiro, cara. Porque muito jogo era de madrugada, sacou? Então tinha aquele lance de você acordar... No meio da noite ou muito cedo. Tinha uma... Sabe? Afinal foi cedo, pô. Foi de manhã. Umas 10, 11 horas da manhã. Olha o mapa mundo. Esse jogo tá me lembrando muito... Terra Enigma aqui, cara. Ele tá full Terra Enigma aqui. Nossa, que interessante. Deixa eu voltar isso aqui. Olha lá, olha lá. Ele... Olha, essa animação. Olha que maneiro. Nossa, foi 8 horas da manhã. Cedo mesmo. Cara, eu não peguei nem um item mesmo. Eu menti pro cara que eu peguei item, mas eu não peguei não. Eu tô lutando na mão. Ele tem uma batalha meio diferente dos outros jogos. Deu ruim. É a sequência de Paladins Quest, Smoke Shampoo. É a sequência. Fui de base. Ouvir gun. Colocar umas bandeirinhas. É mesmo, né? Vamos pensar nisso. Mas é uma decoração de copo. Bem interessante esse jogo, mas eu sugiro jogar o primeiro, o Paladins Quest, que saiu no Super Nintendo aqui. Eu sugiro, fortemente, que comece por ele. Mas deu pra experimentar e eu vou botar ele na minha lista depois que eu zerar o Paladins Quest. É um jogo que parece ter um começo bem devagar, como Terra Enigma mesmo. Mas o que que tem de RPG, assim, que começa devagar? O primeiro, o Paladins Quest, era aqueles RPGs que você tem que dedicar um tempo. Tem que dedicar um bom tempo pra você pegar ele pra jogar. Não adianta ter pouco tempo. É um jogo bem interessante, mas o primeiro Paladins, ele saiu no Ocidente. Então você pode jogar em inglês nativo. O que mais a direta vai trazer pra gente? Vamos ver. O que mais? O que mais que a gente vai ter? Ih, que MMO é esse, ó, o Kroll? Jug S! Meu favorito. Henrique Flávio, Octopath, eu devo jogar em off. Henrique Flávio, Octopath Traveler, eu devo jogar em off. Mas vou zerar ele. Ah, Falafone 14, pô. A gente vai jogar em breve aqui na live. Vou jogar em breve. RPG maneiro o nome do quadro. Foi inclusive esse que caiu o Lenos. E aí, Fábio? O Leno não tem promoção na direita? É, a gente... Depois que ela cai, ela cai uma vez só. Se a Stamina Tom chegar no futuro, teremos outra vez. Cara, eu tô sem nenhum strike no Jill Gasser. Fui de base mesmo. Ai, meu Deus. Eu esqueci de trocar pra Retro aqui, cara. Ficou no som na conversa. Desculpa, gente. Eu não troquei. Eu joguei a parada e não troquei. Ficou no som na conversa. Que droga. A Argentina me sabotou duas vezes já. Ah, é. A Regui é alucinado por futebol, né, Regui? O cara adora mesmo. O Regui, ele... Ele tá tentando zerar tudo que é jogo de futebol, né, cara? Deixa eu subir aqui. Vou ficar aqui em cima. Só posso dizer uma coisa. Coragem, hein? Vou jogar. Tem um joguinho de futebol aí que, meu amigo... É uma esbárdia. Tô abrindo aqui o jogo. Tô abrindo aqui o jogo de futebol. Tô abrindo aqui o jogo de futebol. Gilguer será um jogo que a gente viaja pelo mundo. E a gente tem que descobrir aonde a gente tá. Gosto muito desse jogo. Ele é a Far. Muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio. Tô abrindo aqui o jogo de futebol. Aqui estamos. Procura Final Fantasy XIV Free Trial que tá disponível na Steam. Ah, é? E como é que funciona esse trial mesmo? É até chegar num determinado level? Vocês acham que vale a pena? Dá pra provar do jogo? Eu, inclusive, falando fãs do Record Keeper, ele vai... Acho que a gente tá na Nova Zelândia. Ou... Eu acho que é Nova Zelândia. É... Ih, não, cara. Eu entrei no modo errado do jogo. Não é esse modo, não. Eu entrei no modo errado. Eu entrei no modo errado. Mas agora vamos ver se eu tô na Nova Zelândia mesmo. Eu entrei no modo errado. Eu vou só botar aqui em Nova Zelândia. Não. A gente tá na Áustria. Eu nem andei no lugar. Só chutei. Deixa eu botar no modo certo aqui. Pô, 100 horas de conteúdo é bom. Pô, tá erradona aqui essa tela, cara. Tá bugadaço. Pera aí. O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui o meu strike máximo. 93 acertos, cara. O que? Foi aqui que eu perdi pro... Pro Quirguistão, cara. Era Quirguistão e eu botei Cazaquistão. Era fronteira entre os dois países. Era impossível acertar. 93 acertos, cara. Meu recorde até o momento. Esse daqui parece... Escandinava. A rede. Não. Eu tava vendo por essa casa. Onde será que é a rede? O Zapdos, o Octopath Traveler, ele fica muito melhor quando você tira aquele filtro, cara. Você chegou a ver ele sem filtro? Caraca, ele ficou bem mais na moral, na minha opinião. Tirou aquele blur, aquela miopia que eles colocam no Octopath. Cara, isso daqui parece muito algum lugar escandinavo. Tipo uma... Suécia. Lembra bastante a Suécia. Mas eu não sei... O que é aquele arrete não parece? Pode ser muito até uma... Aquele... Aquele país ali, cara. Aqueles dois países debaixo da Finlândia. Como é o nome deles mesmo? Esses aqui, ó. Lituânia e Letônia. Aqui é a Bara? O bairro japonês? Vamos ver a placa do carro. Não é placa de União Europeia. Será que a gente tá no... No Canadá, mano? Putz, a gente pode estar no Canadá, hein, cara? É, a parte francesa dele. A ret parece muito francês. E geralmente eu confundo alguns lugares do Canadá com o escandinavo. É, pô. É fonsê isso daí, cara. Vamos lá, vamos... Primeira partida, vamos botar... Vamos botar a Xanadá. Vamos botar... É... Aqui a gente pode jogar... Jogar livre. É, Xanadá mesmo. Caraca. Parece ser um lugar mais interiorano. Rússia? Não. Pô, a placa parece de Rússia. Parece a placa da Rússia e da... Inglaterra, mas não parece nenhum neutro. O ambiente? P... P... Fazia tempo que a gente não fazia o P, hein. Pois é, cadê o Edu agora pra falar se é Canadá ou não, né? Ah, isso daqui tá... Tá em russo. É, então pode ser Rússia sim, cara. É, isso aqui é super Rússia. Isso aqui. Isso daqui tá me parecendo... São Petersburgo, até. Não era. Caraca, mané. Eu tô chutando, porque... Caraca, Macedônia, mané. Sim, cara. Macedônia. Macedônia. Fala... É. Ah, eu nem vi que tava escrito na placa. Nessas primeiras partidas, eu não... Eu não tenho nenhum apreço. Eu vou chutando. Depois que eu perdi aqueles 93... Aí eu parei. Cara, isso daqui parece Suécia. Mas... Tô chutando mesmo. Pô, a gente já veio num lugar... É mesmo, né, cara? A gente já veio nesse lugar mesmo. Era Canadá. Era Canadá. Quando a gente... Não era Canadá? Vamos botar Canadá. Vambora. Vamos chutar. Não, não era Canadá. Era Estados Unidos. A gente já... Acho que já veio aqui, já. Tô chutando. Primeira partida, pô. Pô, eles tão dirigindo em mão inglesa aqui, cara. É, isso parece Reino Unido. O que vocês acham que é isso? Reino Unido isso daqui, né, cara? Uma Irlanda. Ah, ali, ó. Libra. Inglaterra. Inglaterra. Mas, vem cá. Irlanda usa Libra? Não, né? Pô, era bem no centro ali. Mas, tinha um ponto UK ali? Ponto UK? Eu nem vi. É, isso daqui... Deve ser Holanda. Acho que isso é Holanda. Deve ser... Isso daqui tá parecendo Amsterdã, até. É. Placa Amarela. É, Amsterdã mesmo. Amsterdã é bem... Peculiar, né? Eita. Malta. Parece Malta. Ilha de Malta. Já vou chutar alto. Pronto. Nosso primeiro matagal. Agora é lutar pela vida. Verdade. Um monte de bicicleta, né? 15 pontos. Verdade. Sim, isso é perto de litoral, Lucas Capes. A nuvem, né? A formação de nuvem de litoral. A Cailândia. A Cailândia? Existe um lugar chamado A Cailândia mesmo? Hum, cara. Olha só. Mudou bastante aqui. Vamos ver. Vocês tem algum palpite? Maranhão Pô, açailândia é maranhão Aí tu chega lá e o açaí é caro pra cacete E aí, eu vou ficar com a cara grande agora Vou ficar bolado Pô, eu fico bolado Porque açaí é uma parada muito brasileira Não é, cara? Açaí é só no Brasil, não é? Só no Brasil que tem açaí Originalmente Não é? Açaí? Ou não? Aí tu vai no lugar Eles colocam açaí bowls Em inglês Eu não entendo por causa de que eles botam Eles botam bowls Bowls Que é Cumbuca Em inglês Eu fico doido, cara O bagulho é brasileiro, mano É pura Tigela de açaí, não? Açaí bowls Quanto que é uma Açaí bowls Doido isso, né? E aí, Dias Dias de Geek Salve, Cogu Cheguei agora O que é isso aí? Dê e Dê usando o Google Earth É um jogo que você é jogado No lugar aleatório do mundo E você tem que descobrir Que país você está Aí você tem que investigar o lugar Então é uma maravilha Pra, né? Aprender É Sobre o planeta, né? E é bem divertido também Pode ser bem emocionante Já tive umas derrotas braba E a gente vai investigando Cada detalhe Cada coisa Muito bom E a gente vai fazendo Essa investigação junto Cara, é tão ferrado É isso aqui que acaba Com a partida de um camarada, mano Não tem Né? Bruco Tchussman Não temos Nenhuma Opa Temos um carro Não é placa de União Europeia Cara, será que isso Isso poderia ser Não, eu não acho que é Estados Unidos, não, cara Cumbuca é uma palavra antiga Pra tigela Ela está bem em desuso agora É Cumbuca Cumbuca é velho Eu não consigo alcançar o trator Vocês acham que isso daí é Brasil? Pô, não estou achando Brasil não Mas Sei lá Pode ser algo Se for pro sul Tem umas árvores aqui Esse tipo de coisa aqui Você até encontra no sul Isso aqui Machado Cogu versus Cid Não salvo Pô Eu ia participar lá, cara Do torneio dele De Gil Gesser Mas eu não sei o que aconteceu Com o torneio Acho que Acho que ele cancelou Sei lá, cara Eu acabei Mas eu ia participar Teve o torneio No final das contas Ou não teve? Opa Agro Platense Uruguai Ponto Ui É Uruguai Caraca, é Uruguai, cara Olha, a gente estava perto do sul mesmo Pô, e essa musiquinha aqui tocando, hein, cara? Olha Top 10 músicas de mercearia Aí tu vai no balcão Aquele senhorzinho De camisa de botão Branca Camisa meio puída E aí, vai querer o quê? A musiquinha combinando super Olha só Outro matagal Onde é que eu tô? Onde é que eu tô, cara? Eu vou pra lá Ele tá indo pra lá Eu vou pra lá também Meu Deus, cara Fui parar na Terra 2 aqui Parece Europa, cara Parece Sabe o que parece um pouco? Parece Polônia Mas eu não sei se é Pode ser República Tcheca também Esse asfalto tá muito bom Tá bom mesmo esse asfalto Dá pra ouvir aquele Aquele som de pneu Passando no asfalto, cara Parece até Faca na manteiga Opa Beba água, Cogu Valeu, lendário Red Obrigado pelo apoio Vamos beber Água Muito obrigado Árvorezinha de Natal Toctal Aqui, cara Olha que maneiro Olha isso É um arco-íro Ah não Esquece Isso daqui é A coisa que eu mais vi Nas minhas provas De matemática, cara Só que feito A caneta vermelha É Eu via muito Desse Desse x Pois é Pois é Prova valendo Seis pontos Eu consegui tirar Dois décimos Só ganhei um meio O certo Polândia Isso O certo é Polândia Isso mesmo Polândia Vivi Muito bom Um abraço Na sua mãe Vivi Obrigado Pela boa notícia Cara, eu não sei onde eu estou Mas alguém sabe me dizer o que é isso Ah, isso aqui é tipo feno, né, cara O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso É feno isso, né Mas está guardado de uma forma diferente, né Redonda Essa música que está tocando aqui Gravity Rush Downtown O nome dessa música É do jogo Gravity Rush Essa praca Konie Konieck Konieck Hum Bom Não me parece Polândia São São Vergozinco Caraca Que letra é essa? Tem uma cedilha no E? Pô, tem isso na Pô, porque se não for a Polândia É muito perto Por mais que isso daqui Seja Não seja muito Polândico, hein, cara Isso daqui é mais Isso pode ser perto da Romênia Em cima da Romênia Pelo tipo de arquitetura Isso pode ser Isso pode ser Não é uma arquitetura muito Que você vê na Polônia Esse tipo de muro Aí, ó A gente pegou uma casa Durante O Como é o nome daquele programa? Luciano Huck Minha Casa Minha Vida Boa tarde, noite Cogu É aqui que vai rolar a promoção Parte 2 E aí, Vitor Beleza? Cara, tem muita Alvinaria aqui Por isso eu tô achando Que isso é pra cá, ó Aqui, ó Sabe? Tô pensando Que é por aí Pelas árvores também Você não tem árvores Exatamente de frio Sabe? Quem sabe Não conta, hein Quem já Deu um Google aí No nome do lugar Não conta Pô, a música do A música A música A música do Gutsu Beber Hati Muito obrigado Natal Eu tenho que tirar ela Da playlist Do Do Deu Guess E deixar ela Só pro Natal Essa é a música De Natal O Guto Que canta A abertura E encerramento Que fez Beber Hati Falou Vi que tava Na hora De dar o resub E vim pensando Vou ajudar o timer Tava quase zerando Aí quando eu vejo 117 horas Valeu Beber Hati Obrigado pelo carinho Tem uma de São João Pô Tem uma de São João Eu vou botar De São João Era pra eu ter Tocada de São João Cara Inclusive Será que eu encontro ela Enquanto eu ando Por aqui Pra ver onde eu tô Eu tenho ela Aqui Em algum lugar Tá aqui Cadê ela? Deixa eu botar ela Pra tocar Tô vendo o Guto Tocamu Não vai fazer stream Nesse dia De São João Ele vai ter que Descansar um pouco Pra encarar Estamina A toa Ele vai ter que Descansar um pouco Pra encarar Estamina E vamos viajar E vamos viajar Até o grupo Todo vai Acalmar o coração Vai todo mundo Vai todo mundo Descansa um pouco Pra não ficar Esvadião Vai todo mundo Descansa um pouco Pra não ficar Esvadião O que é Apoio Caraca Ainda vi a música Dos Nancy Station agora Foi o Guto que fez essa música Pô cara, eu não lembrava o que falava Da Staminaton, cara, olha só Sensacional Gente, onde a gente tá, cara? Tem uma de Páscoa também, pô Tem a de Páscoa, cara Tem a de Páscoa Vou procurar ela depois Tem uma de Páscoa também Tem de Carnaval Tem a primeira música que o Guto fez, cara Ele falou, canta um negócio aí, cara Aí eu fiz, eu cantei alguma versão de Trem das Onze Mas era no contexto da O André O André Nicolas que fez a letra Aí eu cantei E ele Ele produziu Trem das Onze Foi a primeira música, cara Aí daí eu gostei tanto Que eu Eu contratei ele pra Compor o encerramento e a abertura Caraca, eu tenho que arrumar no computador Isso aqui, cara Vou Eu vou É isso aí, pô Tem que fazer o CD Só as melhores Exatamente Será onde que eu tô, gente? Eu acho que eu vou chutar Até 6h45, hein Se eu não encontrar Eu vou chutar Só tem 3 acertos mesmo Pô, tem uma placa ali Essa placa vai dar o trabalho Eu acho que isso é Polândia No final das contas O primeiro palpite Eu acho que tava certo Granica Bom, se for Polândia Eu acho que vai ser por aqui Pelo céu Pelas árvores Se for, vai ser por aqui Granica Granica Se alguém ver Me fala, tá? Se alguém achar Aqui Eu já tô na Eslováquia, cara Eu já saí da Polônia Eu tava achando algo estranho Eu mesmo Gorlice Pô, cara Pode ser qualquer lugarzinho aqui Tá ligado? Caraca, cara Caiu de sacanagem Coguro Coguro, eu tava pensando nisso Fazer um vídeo com o Guto Falando das músicas É mesmo Boa ideia, hein Ô, Cono Boa ideia mesmo Olha só E com cedilha Tem no polonês E lituano Lituano E aí, gente O que vocês acham? Vocês acham que isso daí é Polônia? Acha que vale o tiro? Eu não tô muito Certo, não Cara Coloca a Argentina, né? Tá na dúvida Não custa ver Lituânia também, né? Não custa-me Não custa-me Será que tem algo Algo por aqui? Não custa-me Restaurácia Caraca Adorei essa palavra Restaurácia Caraca Restaurácia 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 Polonês Tá ligado? Pô, tem Tem vogal demais, cara Pra ser polonês, cara Tem vogal demais E o clima Bom, o clima Só se for pra baixo Só que, pô Assim Lembra bastante A Romênia A gente até falou ali Naquelas casas Mas a Romênia Não tem o Ezinho Com o Ezinho Pra baixo, né, cara? Vamos ver se tem mais algo Também não parece tão romênia a natureza, né? Aí poderia ser o norte da Romênia Só pro norte, cara Pra baixo Essa natureza aí Não Do que eu sei de Romênia Tá muito Sabe por que eu pensei Primeiro lugar Eu pensei em Polônia O asfalto Esse é um asfalto Bem polonês Assim Tá 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 um asfalto bom, cara Tá um asfalto muito bom Polônia tem uns asfalto Doido, assim Bom Vou chutar Polônia E aí, Raíssa Beleza? Eu vou Se tiver vampiro Cadê aquele castelo, hein? Lá em cima Com aquela escadinha Que vai pro quartinho do Draco Ó Ó Ó Vai confiar no caminhão, garoto? Vai confiar no caminhão, garoto? Ó União Europeia O caminhão pelo menos Tem placa da União Europeia Combate trans Pô, tá parecendo alemão isso, cara O caminhão pode ser de qualquer lugar Polândia Vambora Seja o que Deus quiser Ah Era Polândia E era lá em cima Saideira Saideira Aí tu me Aí tu me Cara Isso daqui é Chile Parece Chile Mas poderia ser Lá do Argentino Poderia ser o Peru Poderia ser Las Venturas No estado de San Andreas Essa placa aqui é azul em cima Tinha placa? Antes do gol Caraca O cara Era um gol Aquilo, cara Os cara manja Cara, pra mim Eu tô entre Chile e Peru Mas poderia ser Argentina Não Essa formação aqui Não é muito Estados Unidos, não No deserto deles Dependendo de onde for Eles tem aquelas pedras Assim, ó Eles tem bastante Pelo menos no horizonte Tem aquelas formações Assim São estruturas parecidas Com o que você vê Na Serra do Roncador Aqui no Brasol Cara, eu acho que eu fui Pro lado errado mesmo Eu não lembro dessas britadeiras Aqui, pô Olha, um buraco Pra cada pessoa Quem pegou a referência? É, lá O pessoal tá ligado Tá lisco, é Que isso, Rodolfo? Duas placas Eu não vi, cara Mas era placa mesmo Ou eram esses Essas plaquinhas Opa Opa Olha a plá Olha a plá Olha a plá Parnamarca Sanção de Juan Área de Portelo Purnamarca 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 Pô, eu não sei Eu não sei se é o nome Do lugar Ou a placa Que bugou Com a câmera Sacou? É Por uma Marca Cara, se for Jujui Isso é De De Idioma Indígena Da América do Sul Pro lado Guarani Ali Uruguai Sul do Brasil Embora Eu Acho que É Pode ser isso aqui Na Argentina Cara Só que isso Não é muito Pra Patagônia Não Bora Eu posso Estar enganado Estava enganado Ali na Polônia Era o norte Da Polônia Eu pensei Que era o sul Por Purnamarca E aí Guaravitoso Beleza Adoro Esse mic Doutor Caminho Deus do céu Que salto de horas Foi esse Infinita Tom Não é Doutor Caminho Que loucura Né Cara Obrigado Por Uma Marca Eu pensei Aqui Aqui Que eu pensei Do Chile Tá vendo Foi aí Que eu Pensei Vamos ver Vamos olhar Aqui Primeiro Eu vou Seguir O meu Instinto Por Uma Marca Tabaco Alto Que nome Bom Cara El Zapalo Esses nomes São muito Bom Cara Los Curralitos Curralilos Curralilos É um do Caraca Los Amigos Pô Muito Bom Esses nomes São muito Bom Cara Eu queria Ter processamento Pra Descobrir Por que O nome Dos lugares São Esses E E Guardar Isso Por Mais De Três Meses No Meu Cérebro Não é Isso Não tem Como Colocar Isso Em Outras Partes Do Meu Cérebro Que Eu Preciso Usar Pra Processar Outras Informações Mas Será 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 Que É Argentina Até Agora Eu Não Vi Nada E Está Acabando Chile Se Alguém Ver Me Fala Pode Falar Por Uma Marca Se Tivesse Aqui Eu Tinha Visto Cara Isso É Pra Cara Ou Vamos Andar Mais Né É Vamos Andar Aqui É Bonito Né Bonito Aqui Bonito Vocês Gostam Desse Tipo De De Cenário De Lugar Assim Desse Tipo De Deserto Vocês Gostam Pena Que Não Tem De Noite Né Fiquei Curioso Com Aquilo Dali Ó Que Que Aquilo É Ei Lorde Banny Vamos Ajudar Pra Ter Estaminatón Até O Natal Tô Preparado Hein Eu Vou Hein Tamo Junto Isso Essas Capelinhas Geralmente São Pra Quem Morreu Mas Elas Isso Costuma Ser Um Hábito Pô Esse Cara Tá Em Mão Inglesa Mano Tá Querendo Me Acabar Comigo Cara Pô Você Tá Querendo Me Acabar Comigo Cara Isso Geralmente É Ih Caralho Não Que Isso Cara Que Loucura É Essa Sector De Camino Sinuoso Com Fuerte Pendiente Ah Aqui É Fusarca Agora Isso Daqui É Fusarca Caraca Olha Olha Isso Cara Olha Essa Vista Meu Amor Olha Essa Pedra Cara Nossa Cara Parece Que Ela Acabou De Cortar O Cabelo Com Máquina 1 Nossa Eu tô Jogo Tô Em Argentina Cara Cara Eu sinto Que Vai Bater Cara Tá Todo Mundo Desviando Do Carro Do Google Aqui Caraca Só falta Ser Argentina Pra Me Ferrar De Novo Cara Isso Daqui Vai Infinito Tá Norte Servícios Quem Manja De Telefone O 54 Vai Dar O Trabalho Já Pelo Menos Dar A Origem Do Caminhon Ali Ele Tá Vindo De Jujui Ele Tá Vindo De Jujui Ele Tá Vindo De Jujui Pô Aí Tu Me Ferrou Hotmail .com Pô Vou Te Adicionar No MSN Então Vou Te Adicionar No MSN Pra A Gente Trocar Figurinha Tá Tá Bom Pra Eu Te Mandar Aquela Aqueles Winks Pô Argentina De Novo Cara Se Eu Errar Isso Vai Virar Vai Ser Um Meme Agora Cara Eu Vou Botar Argentina Argentina Se Argentina Me Quebrar De Novo Cara Nossa Pô Eu Passei Aqui Eu Não Vi São Salvador De Jujui É Quase Chile É Eu Olhei Tudo Aqui Só Que Eu Achei Que Eu Tinha Olhado Aqui Mas Eu Não Olhei Bem O Suficiente É Isso Argentina Tem como Tem emoji De bandeirinha De argentina Tem emoji Não Como é que o pessoal usa bandeirinha de país Eu uso emoji Deve ter de emoji Usando emoji Ah Parece como ar É Ali só Parece ar Pô Que pena Pô Que estranho Que estranho Arar Arar A gente vai continuar o Dioguer sendo uma próxima oportunidade Hoje meus amigos a stream está sendo um pouquinho mais curta porque ontem vocês me abauroaram Cara A que zuleira Eu nem consegui dormir direito Eu fiquei empolgadaço com aquilo Não consegui Eu vou gravar um youtube agora O vídeo já saiu no youtube Mas a gente está de volta amanhã de tarde Nessa terça A gente está de volta de tarde Eu estou preparando umas novidades aqui para a nossa jireta Aqui a jiretinha Estou preparando uns quadros aí E também algumas novidades Em breve eu quero fazer uma grande maratona com vocês Stream Talvez o maior recorde de stream Para festejar O recorde batido De tempo restante Muito obrigado pela companhia de todo mundo Saiu o vídeo no youtube Eu vou mandar para vocês agora Lembra que eu falei que seria um vídeo nostálgico Cara Eu disse que era nostálgico Porque é um vídeo Sobre chefes Que me deram trabalho E eu usei gameplay E eu botei a camerinha de eu jogando De streams De muito, muito tempo atrás Deixa eu pegar aqui De muito tempo atrás Está aqui Vou botar o link para vocês Está aí Está lá Saiu Como é que é o nome do vídeo? Chefões difíceis que são um perrengue Valeu gente Obrigado pela presença de todo mundo Tamo junto Obrigado por assistir A gente está ao vivo daqui a pouquinho Nessa terça de tarde Segue nós lá no No twitter também Lá twitter É cogumelando tv Igual o instagram E muito, muito obrigado pela presença De todos vocês Daqui a pouquinho a gente está junto Obrigado pelo recorde ontem Um beijo Fiquem bem E até já Muito, muito obrigado pela companhia Tamo junto sempre Um abraço Gravamos o youtubezinho agora Em breve vamos ver o que vai sair aí Até Tamo junto Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero nunca de tua regra pra você Só sei que eu preciso do seu sorriso pra vencer Não sou mau, não sou Deus, não sou herói Não sou mais do que um cara comum Tentando sobreviver Não sou mito nem showman Sou só um jogador Nunca tentando ser Mais do que ninguém Dessa vez a Argentina não me ferrou Tem alguma coisa estranha Tentando sobreviver Tentando sobreviver Tem alguma coisa estranha